Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral. Sou, 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 cã, 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 cã Vereador. Você deve estar pensando assim, quem é esse cara, meu? Pesca antes da tanda, é vereador? Tá lembrando de mim não? É porque eu dei um upgrade pra poder me cantidatar a vereador. Mas se eu falar as profissões que já trabalhei, você vai me reconhecer. De repente a gente até já trabalhou juntinhos. É, quando eu trabalhava de porteiro, era muito conhecido como Robertinho Porteiro. E aí foi, ó. Robertinho Padeiro, Robertinho Pedreiro, Robertinho Faxineiro, Robertinho Jardineiro, Robertinho Caseiro, Robertinho Macineiro, Robertinho Carpinteiro, Robertinho Serralheiro, Robertinho Bombeiro, Robertinho Cardeiro, Robertinho Mineiro, Robertinho Barbeiro, Robertinho Cabileireiro, Robertinho Borracheiro, Robertinho Sapateiro, Robertinho Jorneleiro, Robertinho Verdureiro, Robertinho Confeiteiro, Robertinho Açougueiro, Robertinho Lixeiro, Robertinho Torneiro e até Robertinho Coveiro, meu irmão. É, eu já fui o Robertinho Trabalhador. É, agora eu peço o seu voto, porque eu quero ser o Robertinho Vereador. Ó, aí sim, eu vou ganhar dinheiro. Posso até ser doleiro. Me, 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 mu, nu, 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 número, é, 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 é. Tá, tá que p****. Tchau.